O Glória Pode mandar, papai, pode mandar agora Eu quero me envolver, eu quero mergulhar No manto de sua glória Não quero nem saber o que falam de mim Eu sou pentecostal e não tô nem a Jesus Eu cambro, pulo e rodo, zapato e choro Na presença de Deus Me chamam de menina por agir assim Mas enquanto eles são preocupados falando de mim Eu vou seguindo e avançando, conquistando tudo o que Deus tem Pode mandar, pode mandar, pode mandar Manda, 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 manda Eu quero me envolver, eu quero mergulhar No manto de sua glória Pode mandar, pode mandar, papai Pode mandar agora Eu quero sim Eu quero me envolver, eu quero mergulhar No manto de sua glória Diz aí Luciano Não quero nem saber o que falam de mim Eu sou pentecostal e não tô nem a Jesus Eu cambro, pulo e rodo, zapato e choro Na presença de Deus Me chamam de menina por agir assim Mas enquanto eles são preocupados falando de mim Eu vou seguir devorçando, conquistando tudo o que Deus tem pra mim Pode mandar, pode mandar, pode mandar Mandar, 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 mandar Eu quero me envolver, eu quero mergulhar É no manto, é no manto, é no manto, é no manto Pode mandar, papai Pode mandar, senhor Pode mandar agora Eu quero sim Eu quero me envolver, eu quero mergulhar Receba aí meu irmão Do manto de sua glória Receba, 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 receba Levanta tua mão Receba, 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 receba É teu, é teu, é teu, é teu Eu quero me envolver, é teu, é teu Meu Deus, é teu, é teu Adeufrão Meu Deus, é teu, é teu Meu Deus, é teu, é teu É teu, é teu Pode mandar Pode mandar papai, pode mandar agora Eu quero me envolver, eu quero mergulhar É no alto, é no alto, é no alto, é, 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 é Pode mandar papai, pode mandar agora Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me envolver, eu quero mergulhar No manto de sua glória Eu quero me envolver, eu quero mergulhar No manto de sua glória Eu quero me envolver, eu quero mergulhar No manto de sua glória No manto, no manto, no manto de sua glória No manto, no manto, no manto de sua glória É no manto, é no manto De sua glória Ele está aqui, ele está aqui Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Toda glória é dele Oh meu Deus Oh glória